Nós tínhamos uma necessidade de digitalizar aqui um processo que tinha a ver com a gestão das portagens das viaturas de serviço dos colaboradores, que tratava-se de um processo muito manual e com muita carga de manpower, baseado em documentos de Excel que andavam para trás e para a frente no e-mail dos colaboradores para identificar as referidas passagens e tínhamos a necessidade de digitalizar e de automatizar todo este processo do ponto de vista informático. Este novo software trouxe uma celeridade em todo o processo, desde o início em que nós recebemos as transações da Via Verde até ao momento final em que as alocamos aos colaboradores para a devida identificação dessas transações. O processo hoje em dia não tem qualquer intervenção humana neste ato de tempo, o que fez com que do ponto de partida até ao ponto de chegada o processo seja hoje em dia muito mais célebre. Com a implementação desta nova aplicação, os colaboradores têm acesso no seu telemóvel ou no seu computador às suas portagens. Através desta nova aplicação vão classificá-las como sendo uma portagem em serviço ou uma portagem no âmbito do uso particular da viatura. Hoje em dia, com o acesso à aplicação em qualquer lado onde o colaborador esteja, pode, quer no seu telemóvel, quer no seu computador, fazer esta classificação das portagens e o sistema tratará do resto do processo. Consultámos a ArchiConsult, que era já um parceiro com quem trabalhávamos. Apresentou-nos esta solução baseada na Power Platform. Adaptámos algumas das propostas que nos colocaram e decidimos avançar este projeto com a ArchiConsult. Houve uma formação inicial por parte da ArchiConsult a estes key users. Arestas a limar, uma documentação produzida e depois nós fizemos o resto da divulgação da formação. A adaptação à solução foi relativamente fácil porque escolhemos este ambiente Microsoft em que os utilizadores já estão familiarizados. Portanto, há sempre uma curva de aprendizagem, mas escolhendo estas tecnologias com que os utilizadores já estão habituados a trabalhar, a curva de aprendizagem é muito mais rápida. Trabalhávamos com a ArchiConsult já na área de BI. A nossa relação sempre foi bastante boa. Notámos que havia, de facto, muita experiência nos colaboradores da ArchiConsult. E foi uma questão de aumentarmos o leque de tecnologias por onde estamos a cooperar esta parceria das duas organizações. Na prática, como o tratamento das portagens está muito relacionado com o nosso ERP e a ArchiConsult tem muita experiência na área de NAV, acabámos por escolher a ArchiConsult para interligar todos estes mundos entre o NAV, a Power Platform e os nossos utilizadores. A nossa parceria é uma parceria sólida. Portanto, acabámos até por adjudicar já mais recentemente o upgrade do nosso ERP. Ou seja, estamos a confiar na ArchiConsult para ser efetivamente o nosso parceiro na área de ERP e a área de Power Platform e BI. Acredito, de facto, que estas soluções de low-code são, de facto, umas soluções para o futuro. Uma vez que os processos, hoje em dia, são muito dinâmicos, e estas soluções permitem uma implementação também muito mais rápida do que as soluções tradicionais de desenvolvimento à medida. Portanto, e neste caso, viu-se concretamente que foi relativamente rápido digitalizar todo este processo e programar toda esta interação com os colaboradores, porque a solução é precisamente uma solução low-code. Portanto, permite uma agilidade e um tempo de implementação muito mais curto do que as soluções tradicionais. Legenda Adriana Zanotto